Música Terceira turma do STJ decide que gratuidade de justiça não alcança serviços prestados pelas juntas comerciais. O colegiado entendeu que o benefício da gratuidade da justiça não engloba os emolumentos cobrados pelas juntas comerciais para a emissão de certidões de atos constitutivos das sociedades empresárias. A terceira turma destacou que o Código de Processo Civil traz um rol exemplificativo de despesas cobertas pela gratuidade de justiça e que a Lei nº 8.934, de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades, por sua vez restringe as isenções de preços pelos serviços de juntas comerciais aos casos previstos em lei. No caso julgado, durante a fase de cumprimento de sentença de uma ação de indenização por danos morais com o objetivo de instruir eventual requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, a parte autora pediu a expedição de ofício à Junta Comercial de Minas Gerais para que apresentasse cópias dos atos constitutivos averbados nos assentamentos da Ré. Em decisão interlocutória, o pedido foi negado, sob o fundamento de que as certidões poderiam ser obtidas diretamente pela parte. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão e acrescentou que, mesmo a parte tendo direito ao benefício da justiça gratuita, não caberia ao Poder Judiciário Estadual impor a gratuidade dos serviços em questão. No recurso especial dirigido ao STJ, foi sustentado que a não obtenção das certidões impediria o prosseguimento do processo, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. O recorrente também equiparou as juntas comerciais aos notários e registradores para fins de fornecimento de informações requeridas pelo Judiciário e defendeu que o custo dos documentos pretendidos estaria incluído na gratuidade de justiça. Ao ter o voto acompanhado pela terceira turma para confirmar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ministra Anansi Andrigui ressaltou que só seria cabível a expedição de ofício pelo juízo se ela fosse necessária à correta solução da controvérsia ou se ficasse provado que houve negativa e motivada de fornecimento das informações pela Junta Comercial.